2023 foi um ano repleto de lançamentos com direito a retorno de um escritor de história de terror, remake de um dos principais jogos da franquia Resident Evil, além do combate que juntou Peter e Miles contra Venom e outros inimigos. Para fechar o ano, dezembro tentará manter o sarrafo lá em cima com o lançamento de Avatar, MMO com zumbis. O primeiro será lançado exclusivamente no Nintendo Switch, o terceiro título da série Monsters, Dragon Quest Monsters The Dark Prince. Ele você irá controlar o príncipe que foi amaldiçoado e pode capturar monstros e usá-los para ajudar nas batalhas. Além disso, será possível fundir esses monstros, ocasionando em novas criaturas. O RPG em turnos ainda terá um sistema de estações que mudará o cenário juntamente com os monstros na área. O RPG Przycone Se inscreva no canal 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 And in return, you'll be rewarded with the local currency known as Woodbury coins Who the hell needs your junk? Keep track of your health, hunger, and thirst I'll be waiting for you I'll wait for you I'll see you soon I'll see you soon I'll see you soon O começo do The Game Awards, em que veremos finalmente GTA 6, também contará com um jogo que tem tudo para ser sucesso. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu, falou e até o próximo vídeo de lançamentos.